E aí galera, beleza? FearBats tá aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Fear the Moon, a lenda do lobisomem E hoje galera, vamos aqui chegar no capítulo 3, o último capítulo dessa saga Então vamos descobrir o que acontece com a nossa protagonista E assim, se você ainda não viu os últimos vídeos, toca aqui no cardzinho porque senão você não vai entender nada dessa história Mas vamos lá, capítulo 3, aceitação Eu tenho medo do que isso quer dizer, viu? Mas, oi James, tudo bem? Como é que você tá, amigão? Ei, eu sei que as coisas estão bem difíceis, mas tudo vai ficar bem, a gente vai escapar daqui Eu não mereço tudo que tá acontecendo, eu não mereço escapar O quê? Por que você está dizendo isso? Aí o James tá falando, olha Jane, tem algo que eu não disse pra você Ahn, não era a ideia do Jack de vir aqui, eu que dei a ideia O quê? O que você quer dizer? Eu sabia que o lobisomem era real Eu sabia que era mais do que só uma historinha qualquer O quê? Como que você sabia de algo desse tipo? Bom, é... você sabe, né? O meu pai é um policial E as pessoas realmente foram, ficaram desaparecidas aqui na região Mas, essa não é a história completa Ele me contou que ele encontrou os corpos E que estavam completamente mutilados E que nenhum animal poderia ter feito aquilo Nem mesmo um ser humano Então, houve uma grande caçada Para o que é que seja que estava... que tinha feito aquilo Eles pensaram que poderia ter sido um urso ou alguma coisa Mas eles nunca encontraram algo Mas o meu pai sempre me avisou De nunca vir aqui depois daquilo Ele acreditava que tinha alguma coisa nessa floresta Eu sei das histórias E eu sei que seria uma lua cheia essa noite Então, por isso, que a gente deveria ter vindo aqui E você sabe, o Jack, ele sempre estava obcecado por coisas crípticas E sobre histórias Então, é com certeza que ele pulou nessa ideia E essa coisa é para ser algo, sabe, que protege o seu território Então, quando chegou tarde da noite Eu disse para ele checar a cabana Convencia ele que seria uma boa ideia Então, eu observei da floresta E aquela coisa chegou Quebrou tudo e puxou ele Eu escutei ele gritando Mas depois daquilo, as coisas foram longe demais Então, eu corri atrás dele E quando eu encontrei, ele já estava morto A criatura já tinha comido quase todo o corpo dele Então, eu comecei a correr Mas ela me alcançou Eu gritei o mais alto que eu pude E tentei escapar Mas ele apenas me derrubou no chão E eu acho que ele não estava com tanta fome assim para me acabar Então, por que você fez isso? Eram todos nossos amigos Porque eu odeio ele Eu sempre odiei ele Ele é a sua vida perfeita Como ele sempre gostava de esfregar na cara da gente Como, sabe, se casar com a garota perfeita Ele puxou todos nós a isso para falar sobre isso Ela deveria ter sido minha Eu apenas queria arruinar a noite perfeita deles Eu queria machucar ele Olha, eu sei que isso é meio doido Mas eu realmente não queria que isso acontecesse Eu não queria que terminasse dessa forma Você pode me perdoar? Você é patético? Ou talvez sim Eu não sei Eu tenho medo porque assim Talvez ele possa ser a única chave da gente escapar desse local Eu vou falar que ele é patético James, honestamente eu não posso acreditar nisso Você é patético? Sim, eu sei Eu mereço isso É apenas eu espero que De alguma forma eu possa me redimir Ok É, bom Vamos tentar Tentar escapar, né O que a gente tem aqui embaixo? É embaixo da casa Beleza Tem aqui a sala segura Vamos para a sala segura Para a gente já salvar o jogo Beleza A gente salva o joguinho Ok Beleza E bom Vamos dar uma explorada agora O que a gente precisa fazer para escapar desse local? Essa porta aqui Vários espelhos E tem uma pedra aqui Ok Ai Tudo bem, tudo bem Tem que tomar cuidado, viu Tá faltando uma lâmpada ali, hein Tá, girar Girar Beleza Então eu acho que eu vou ter que botar a lâmpada E fazer algum jogo de luz aqui Para iluminar o negócio Ah não, mas o jogo de luz começa daqui Oh Beleza Beleza Tá, o James está ali na porta Deixando uma lida Uma besta imparável É apenas em busca de sangue Ele vai rasgar tudo Quebrar tudo Até que não tenha nada Uma espada para matar Ele está escondida no escuro Use a luz da lua Para mostrar o caminho Depois Esfaqueie a besta Direto no coração Para libertar você De seu tormento E de sua dor Ok Ok Entendido Entendido James, você vai ficar aí na porta? Olha Eu sei que você não gosta muito de mim Nesse momento Mas a gente precisa trabalhar junto Eu encontrei o bastão do Jack Eu vou tentar usar isso Para lutar Você deve encontrar alguma coisa também Beleza 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 Então ele quer que eu encontre algo para lutar Bom, talvez a espada Mas bom Esse daqui Eu vou girar Para lá Né A gente bota Para dentro Opa Para lá Beleza Porque aí vai ligar Ok E aí agora Esse daqui Tem que bater ali Então a gente tem que fazer aquele joguinho Joguinho de espelhos Que bate, rebate Bate, rebate Então primeiro bate nesse aqui Beleza Aí depois desse daqui A gente gira para lá Para lá Para lá Ok Aí daqui A gente gira Para lá Pera Eu só preciso ver direito o ângulo aqui Ok Girou Beleza Está pegando Está pegando Bateu ali Perfeito Acho que até pegou em mais um Não foi? Está pegou em mais um Beleza A gente nem move aquele ali Só move esse Só move esse Beleza Girou Está tudo pronto Só falta aqui o último Para a gente acionar E apontar ali naquela pedra Beleza Oh Ligou Ligou Beleza Me mostre o local Ah Estava aqui Beleza Beleza Uma espada de prata Perfeito Perfeito Já pode equipar Vou deixar aqui no dois Deixa aqui no dois Pou Aí ó Pou Ó Ó Caraca Pode vir Pode vir Eu vou acabar com todo mundo James Eu estou pronto Você tem certeza que está pronta para ir? A gente tem que estar preparado Sim Vamos sair Eu estou pronta Ok Então vamos embora deste local É agora Minha gente Meu Deus Meu Deus Ok Ok Eu estou com a minha espada Beleza O lobão É o lobo James Sacrifica sua vida James Eu vou acabar com a sua cara Seu safado Beleza Deixa eles lutar Deixa eles lutar Ah Ah Não 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 Eu não consegui Eu não consegui Desculpa Desculpa Não Não Mas vou tentar Mais um Mais um Mais um No condicionado Vamos Rebobina a fita Rebobina a fita Lobinho Nós nos encontramos Novamente Ou melhor Pela primeira vez Que vamos ter essa batalha Está na hora de acabar Com você Lobo James Vai para cima dele James Vai para cima dele Vai para cima dele Quanto isso Eu já me preparo aqui Foi Consegui Eu consegui Beleza Foi Deu certo Ok Isso Morra seu monstro James A gente conseguiu James Esse aí Deixa né Ele matou todos Nossos amigos É o que a gente espera né Bom Eu acho que eu sou a única Que sobrou Vomitou Ah É amarelo E a cor está quase brilhando Alguma coisa Estranha está lá Parece que todas Aquelas garras Que estavam no seu peito Desde que você acordou Finalmente Estão livres E você pode respirar Novamente Eu Eu preciso encontrar ajuda Essa foi a história Muito massa Galera Esse jogo aqui Foi incrível No final A gente conseguiu Se livrar da maldição Né Até porque a gente estava assim Com o Vamos dizer O vírus aí do lobisomem Né A gente estava infectado A gente É Tinha uma visão diferente O próprio James Falou Nossa Tem algo estranho No seu olhar Eu estava me sentindo Diferente Eu estava vendo coisas Tudo em amarelo Agradecimentos especiais A minha família Meu gato Meus amigos no discord E todas as pessoas Que deram suporte No itio Muito bom Galera Esse jogo aqui Foi incrível Eu espero que vocês Tenham acompanhado Essa jornada toda E que vocês tenham curtido E pode ter certeza Que assim que tiver Mais jogos Desse desenvolvedor A gente vai trazer Aqui no canal Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Deixa o like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui